Você utiliza o Google Fotos para poder armazenar suas fotos e vídeos tiradas do seu smartphone? Pois saiba que o Google Fotos é uma ferramenta muito interessante e, de fato, ele para armazenar fotos é muito bom. Mas para armazenamento de vídeos, ele enche de uma forma muito rápida, porque as fotografias ele consegue compactar de uma maneira que, para você alcançar os 15 GB que são fornecidos gratuitamente, demora bastante tempo. E, normalmente, quando as pessoas alcançam o limite dos 15 GB, não sabem como resolver o problema e acabam adquirindo um pacote do Google que ele oferece aqui, um pacote de 100 GB, 200 GB, 2 TB. Você pode pagar mensal ou anual essa parcela aqui para que você possa usufruir de mais espaços. Se o seu Google Fotos está muito cheio, recomendo vocês assistirem esse vídeo daqui. É um vídeo que eu fiz, ó, Google Fotos cheio, como liberar espaço. Vou deixar o link aqui no card e vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar. Nesse vídeo, eu mostro algumas alternativas de como você reduziu o espaço ocupado do seu Google Fotos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como fazer o backup das suas fotos armazenadas aqui no Google Fotos. Para que você possa fazer o backup dele, se você tiver muita foto, obviamente, você não vai conseguir simplesmente marcando aqui, selecionando as fotos e arrastando, selecionando uma por uma, que vai dar muito trabalho para vocês. Para quem tem muita foto armazenada, existe uma ferramenta do Google chamada o Google Takeout. Você já ouviu falar nessa ferramenta? Basta digitar no endereço takeout.google.com e com essa ferramenta você vai conseguir fazer o backup basicamente de todas as ferramentas do Google. Seja Google Agenda, o aplicativo Google Home, Chrome, se você tem os seus favoritos no Chrome, Google Drive, e-mail, Google Fotos e é justamente esse ponto aqui que eu quero marcar para vocês. Então, no caso, se você quiser fazer o backup e salvar no seu computador todas as fotos que estão no Google Fotos, essa daqui é a ferramenta. E aí você vai me perguntar, Deni, por que eu faria o backup dos meus Google Fotos se já estão tudo lá? Muitas pessoas que não sabem como administrar bem o seu armazenamento, acabam contratando o arquivo e, depois que aprendem, percebem que não precisam ficar pagando a mensalidade ou anuidade desse espaço adicional. No entanto, se você parar de pagar, você não vai conseguir enviar mais nenhum arquivo para o Google Fotos, Google Drive ou mesmo receber e-mail até que você volte a pagar ou libera espaço lá dentro. Então, uma forma que você pode fazer é fazer o backup, retirar de lá arquivos que você não quer que estejam no Google Fotos. E essa ferramenta Google Takeout é a mais indicada para isso. Basicamente, vocês vão selecionar aqui o que vocês querem fazer o backup. No caso, eu marquei aqui o Google Fotos, tá? Vocês vão clicar aqui em todos os álbuns de fotos incluídos. Vocês vão selecionar aqui quais são os álbuns que você quer fazer o backup. Vai dar um OK. E aí, para que você possa começar a fazer o backup, você vai ter que ir lá embaixo e clicar nesse botãozinho aqui chamado Próxima Etapa. Nesse passo aqui, ele vai dar algumas informações que é adicionar no Google Drive, no Dropbox, se você quiser, o OnDrive, o Box. Então, você pode fazer a exportação dos arquivos para outra plataforma na nuvem. No caso, eu marquei aqui a opção Mandar Link para fazer download no e-mail. Eu quero fazer o backup dentro do meu computador. E eu quero exportar uma vez só um arquivo zipado com tamanho até 2 GB. Se você tiver muita coisa lá, você pode aumentar o tamanho dos GB aqui para que você possa fazer menos downloads. Senão, ele vai mandar vários arquivos para você poder baixar. Clicando em Criar Exportação vai levar alguns minutos, no meu caso, porque eu tenho poucos arquivos, mas se você tiver muito, pode durar horas. Depois de passar do tempo, você vai receber um e-mail e você vai clicar aqui para fazer o download do seu arquivo. Ao fazer o download, ele vai vir um arquivo zipado. No meu caso, aqui tinha 622 MB. Você descompacta e aí você vai ter aqui separado por datas, porque os álbuns foram criados lá por data e você vai ter suas fotos aqui separadas por pastas. Alguns arquivos virão juntos aqui com o pacote, que são arquivos com a extensão .json. Esses arquivos, a princípio, vocês não vão ter necessidade de guardá-los. São metadados utilizados na hora da criação desses arquivos. Então, simplesmente, você pode apagar eles aqui que não vai fazer falta para você, porque as fotos já vão estar dentro das respectivas pastas aqui criadas em determinados anos. E aí, gostaram dessa dica? Então aproveita, deixa o like no vídeo e aproveita e verifica a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para não perder o lançamento de próximos vídeos. Valeu, galera, e até a próxima!